Você viu no caminho pra casa? Os gatos voltaram pra Jungian! Além disso, eu ouvi os donos deles falando Parece que a Aino se entregou Quando ela pagar pelos seus crimes Aparentemente ela vai cuidar de gatos de rua voluntariamente Bom pra ela, eu acho Legal É, eu concordo Eu duvido que ela se lembre de mim Mas talvez eu vá visitar ela qualquer dia Eu fiz uma promessa no fim das contas É só agora que você percebeu? É, eu voltei E o Mishima também voltou Conseguimos novas postagens agora Do cara lá em kit de hoje Parece que ele está pedindo desculpas pra todo mundo no beco E também parece que ele é uma pessoa totalmente diferente Implorando de joelhos, meu perdão É, parece que ele teve uma mudança de coração Não, não foi Sim, foi perfeito Bom trabalho, como sempre Todas essas coisas de família se preocupando com o Yusuke e tal Mas parece que tudo funcionou no fim das contas Fico feliz por ele É, parece que está tudo dando certo agora Todo o resultado do nosso Mementos extravaganza do último episódio está dando frutos Ai meu Deus, eu sabia que eu não podia ir Eu sabia, eu estava cansado demais pra ir no Mementos Ou melhor, pra sair de casa depois de ir no Mementos Bom, nesse caso Sojourn, eu sinto muito, mas eu vou fazer um pouquinho de barulho ali em cima, tá legal? Feito que você não está ouvindo Não sou eu fazendo ferramentas de infiltração e coisas do tipo pra assaltar lugares É mais Eu estudando, eu estou estudando Eu faço um pouco de barulho enquanto eu estudo Tá, eu posso fazer quatro lockpicks É exatamente o que eu vou fazer E... É É tudo que eu posso fazer Eu não tenho progredido muito em aumentar meu Prime Fishing Então, pelo menos eu faço isso Eu ganho lockpicks também Faltam quatro dias pra mudança de coração no Karechiro Eu mal vejo a hora disso acontecendo E até lá A gente vai aumentar um pouco dos nossos pontos sociais e tudo mais Really? Shogi? Ah, qual é? Isso é um jogo pra velhos, mano Não, não Tá voltando a moda Tem um monte de gente jovem jogando Shogi profissionalmente ultimamente E eu tenho acompanhado a Riffo Mitsogo Ela é incrivelmente habilidosa E ela é da nossa idade Além de ser muito gata Mas ela não tem jogado bastante ultimamente Eu soube que ela costuma praticar na igreja em algum lugar Ela joga Shogi na igreja? Eu não entendo Isso parece estranho, cara Você ouviu isso? Ah... Essa garota parece familiar Tenho quase certeza É Deve ser a mesma que o Yusuke me ensinou Eu não sabia que ela era famosa Bom dia Bom dia, Turner Senpai Que sorte que hoje é um ótimo dia Ah... Ele mal começou Ele tá nublado Eu estava com medo de perder o treino na sua manhã Mas... Se você tá aqui, então... Eu acho que eu cheguei a tempo Sim, você chegou Você chegou na hora perfeita, minha querida Está chovendo O que significa que é a hora perfeita Pra você não ir ao meu metros E fazer algum outro convidante no lugar E é exatamente o que nós vamos fazer Vamos sair com a Anne Mas antes, deixa eu confirmar Se eu tenho Persona Lovers aqui Eu não tenho Então nesse caso Antes de sair com a Anne Vamos para a Velvet Room Fazer algumas fusões E pegar um Persona Lovers pra ela Então... Eu falei com a Sheeha Sobre o que aconteceu com a Mika Lá naquele nosso ensaio fotográfico E sabe o que ela fez? Ela riu Ela não pôde parar de rir Ela... Ela disse que a Mika era durona E honestamente Eu... Me senti um pouco aliviada Eu nem tô mais com raiva daquilo Eu acho que... Quando você só precisa de alguém pra rir Com você Você se sente bem melhor Ahm... É... Eu acho que é verdade Não tem como eu negar isso Digo... Eles dizem que risada é o melhor remédio, não é? Eu... Deveria saber disso mais do que ninguém Mas, enfim Mesmo tentando bastante Melhorar as forças do meu coração A Sheeho Em si já é bem forte Eu fui lá ver como estava a reabilitação dela outro dia E... Ela disse que eu... Que queria que eu ficasse lá com ela Então eu concordei E... Sei pensar duas vezes Mas... Acabei sendo... Ai... Meio exagerada Talvez Ahm... Ela... Tava dando duro na reabilitação Ahm... Sim Ela estava... Coberta de suor Com seus dentes... Ranzindo Parecia que ela tava... Sofrendo muito Aparentemente ela não conseguia Nem sequer mover o seu pé Ela dizia que as pernas dela estavam Como se estivessem repletas de areia Mas ela... Continuava arrastando Mesmo inchadas de sangue Tudo que eu queria era... Fazer ela parar com aquilo Na hora que aquilo acabou Ela estava... Chorando tanto Aquilo com certeza foi difícil pra ela Ela disse que queria ter desistido E é por isso que ela... Queria que eu ficasse lá Pra mantê-la... Motivada Ela estava o tempo todo reclamando sobre as coisas Que geralmente ela não reclamaria Mas mesmo assim Ela terminou O seu treino Eu não... Eu não sei porque eu tô chorando Eu não tive que passar por aquilo É porque eu sou fraca Não, você não é Você não é Então... Por que eu não consigo parar de chorar? Sabe... Mesmo passando por toda aquela dor Eu achei que a Shihou Parecia tão legal Ainda... Tão linda Mesmo com toda a reclamação Ela estava dando duro A força dela não iria desaparecer assim tão fácil É o poder... De batalha que essa garota tem Então... Então eu estava pensando se... O que eu poderia fazer pra ajudar a Shihou Acho que tudo que você pode fazer É confortá-la, é Uma hora como essa Ela já sabe a força que ela tem Ela sabe que caminho ela está seguindo Eu não sei Eu nunca estivei numa situação como essa Mas eu diria confortá-la Você tem razão Eu deveria ficar ao lado dela E falar com ela Sabe, Jack Sabe como você realmente tem me ajudado Ela limpar a minha mente E deixar as coisas bem mais claras O que eu deveria fazer A verdadeira Força que eu tenho Bom Muito obrigada por isso Ah, meu nariz está escorrendo todo O que... Por que você está me olhando desse jeito? Ah, garotas bonitas podem ter seu nariz escorrendo também, sabia? Você está se declarando uma garota bonita Ok, eu não vou... Não é mentira, mas... Haja autoestima, é Ou não Talvez seja só a self-awareness Porque... Enfim Ela é bonita Ela é uma modelo, afinal de contas Ah, sou eu Obrigada por mais cedo Eu me sinto muito melhor agora que eu pude falar com você sobre tudo Eu vou dar o meu melhor para ajudar a Chirro também No meu próprio jeito Talvez... Nossa relação não seja exatamente do jeito como era antes, mas... Agora que... Eu pude ver ela chorando Eu sei... Que eu vou encontrar alguma coisa que eu possa fazer por ela Ah, eu torço por você Valeu Eu... Não posso deixar ela para trás, sabe? Apenas me aguarde Um dia... Eu serei... Tão legal quanto a Chirro Eu me sinto bem melhor agora que eu pude falar tudo e tirar do meu peito Você é um ótimo ouvinte, Jack Eu só fico falado, ouvindo vocês, ouvindo as contas Espero que eu possa continuar contando com você Você pode Mas, de novo Eu tenho que dividir o meu tempo para várias pessoas Que querem um pedacinho do Jack Aqui E... Sojuro Eu sinto muito Você pode querer companhia agora, mas... Eu tenho mais pessoas que eu tenho que atender também A real, se eu pegar a Beck Você vai ter companhia aqui Mais de uma Ahn... E entre ela e o Mishima O Mishima liberamos agora Porque nós completamos as requests Mas eu quero fazer a Beck Porque eu disse que eu tenho que rushar, então... E... Se prepara, Sojuro Você vai ter visitas aqui Ai, caramba, cara Eu tenho que fazer com o Mishima também Porém... Nível 3 do Confidence Temperance Minha nossa Vamos mudar isso Vamos mudar isso Eu tenho que ter o Confidence dela logo Lá para os níveis 7 O mais rápido possível Então, mestre Eu quero te dar mais serviços hoje Uou, uou, uou Ahn... Isso seria ótimo, eu acho Mas vamos com calma Eu sou muito boa dando massagens E eu posso fazer massagem onde você quiser Ai, meu Deus Então... O que achou? Ó Assustador, mas... Acontece que... Eu falei com o meu chefe Se eu pegar mais... Carro... Mais... Horários E ele disse que ele prioriza garotas mais jovens Sabe? Ó Isso é péssimo Da parte dele Que rude Faz sério E ele disse isso bem na minha cara Digo... Idade não é nada Quando o assunto é limpeza, sabe? Legal, cara Todo mundo sabe que você não tá aqui pra limpar quartos E pra sua informação Eu sou muito boa pra minha idade Ela duvida Defina o seu mestre, não As carotas da minha vizinhança Sempre estão dizendo que eu sou linda E... Também tem uma garotinha que eu visito logo ali do lado Que é a minha vizinha Que pede pra eu arrumar o cabelo dela toda vez E graças a isso Eu sou uma experta em fazer rabo de cavalo Tá vendo? Eu sou muito boa para... Ah, espera Não me diga que... Eu só sou boa pra esse tipo de coisa Ela sei Você já fez massagem em qualquer lugar pra outra pessoa Mestre... Mestre... Poderia me dar a sua opinião honesta? Eu... Fico bem como uma empregada, não fica? Eu acho que você tá... Precisando de um pouquinho de amor próprio Que é o Okami Ainda mais com aquela cara Hã? Qual é? Eu não sinto que eu mereço ser amada Mas... Você tem razão? Você reserva o seu tempo para me chamar e me paga E tudo que eu tenho feito foi sentar aqui e desabafar pra você Sério O que diabos eu estou fazendo? Você é só o meu aluno? Essa minha vida dupla como... Professora empregada É tão exaustante Talvez eu tenha baixado minha guarda Só porque você conhece os meus dois lados E... Quanto mais vezes eu venho pra cá Mais eu sinto que eu posso relaxar Como uma empregada Eu deveria estar ajudando o meu mestre a relaxar Mas ao invés disso Sou eu quem está relaxando Desculpa por ser uma péssima empregada Uma coisa que eu preciso confessar Eu menti sobre o motivo de eu estar precisando de mais dinheiro Eu não tenho uma irmã doente E toda aquela história de contas para pagar E dívidas É tudo mentira também Não pode ser mentira Eu ouvi você no telefone Por que você mentiu pra mim? Não faz sentido Eu não posso ser requisitada por pessoas A não ser que eu conte esse tipo de história Sabe? Acho que você entende agora Não é? Nada de bom vai vir Se envolver com alguém terrível como eu Acho que é uma abolição Para se aprender Mas Quem foi então Que estava te ligando Que ela estava me cobrando Coisas pra você Vamos só dar um fim a isso logo Obrigada por usar os nossos serviços Não Essa não Boa noite Está mais quente hoje A deadline Konoshiro está chegando Nós fizemos tudo o que pudemos Espero que possamos evitar problemas agora Claro que eu estou Palacios Mães mudando hearts É difícil dizer o que é a realidade Mas ainda A única coisa que eu posso fazer agora É acreditar Ah sim Hoje é o dia de estar na bata O festival estrelar Não que eu signifique Que tem que ter decorações de bambu E escritas por todo lugar aqui Eu Não estou sentindo muito esse ano Que a Akami está deprimida Não Ah Ah mas Tem uma tradição Relacionada a comida No dia de estar na bata Assim como tem Chocolate para o dia de namorada Sabe Pera Eu vou ganhar chocolate também Muito bem Takamaki Nos diga Qual é a comida tradicional de estar na bata Eu vou te dar uma pizza Ela tem a ver com um certo motivo Do mito de estar na bata Ah Ah Eu faço ideia Jack Me ajude Ah Comida tradicional Desculpa Eu vou precisar de ajuda Então Tanabata Tem a ver com os deuses Que Cruzaram o céu Para reunirem-se Todos os anos Deve ter alguma coisa A ver com isso Ah Talvez Tenha a ver com a Via Láctea Eu só estou supondo Ah é Se você cruza a Via Láctea Você consegue chegar E ver os outros Então A comida tradicional Tem que ter alguma coisa A ver com a Via Láctea Só pode ser Salmei Noodles Porque Vocês vão ver É Só pode ser isso A Via Láctea É como uma linha enorme Branca Não é Então a comida tradicional de estar na bata Tem que ser Salmei Noodles Salmei Noodles É um macarrão Branco É isso mesmo A comida tradicional de estar na bata É o Salmei Noodles Originalmente na China Eles cozinham bastante E chamam de Sakubei em japonês Para Deixar os demônios mais calmos Com o tempo A pronúncia foi mudando Para Sakubei Sakumen E Salmen É uma comida totalmente diferente agora Com o tema de acalmar os demônios Salmen em Tarabata Às vezes é chamado de As Bolas dos demônios Ou A coragem dos demônios Ou coisa do tipo Que por mim eu Poderia usar no metaverse Numa porra Eu não me importaria de usar isso Mesmo chamando Tendo esse nome Eu não tô indo muito bem Desde mexer no negociante Eu preciso muito delas O mais rápido possível Então É Seria bom ter as bolas Dos demônios Aqui pra gente Eu posso colocar isso No título do episódio Se não é problema Eu acho que eu posso Bom Nós temos mais Confidence para fazer Aqui agora E eu vou fazer o Com a Kasumi Porém Por mais que eu quisesse Fazer o Confidence Com a Riffle Mitzogo Que é o Confidence Star Para comemorar O dia da estrela Eu não vou poder fazer Porque Eu quero fazer com a Kasumi O mais rápido possível Então Nós vamos ter que fazer Esse daqui agora com ela Porque quando a Kasumi Me chama Isso é lei Mas antes disso Eu tenho que vir aqui Na biblioteca Porque alguém Me deve desculpas Eu aceito muito Por outro dia Eu te joguei Pela capa Mas eu não devia Fazer isso Mesmo sendo Uma bibliotecária Por favor Aceite Minhas desculpas Você pode pegar O livro Que quiser Aqui Eu não sinto mais O clima de hostilidade Antes Você Ainda pode Conseguir Knowledge Mas não vai mais Conseguir aumentar Seu Guts Aqui Que é uma pena Mas Deu pra aumentar O suficiente No tempo que a gente podia E eu vim aqui Pegar um livro Porque a seleção de livros Aqui É um pouco diferente Das seleções de livros Que nós podemos encontrar Pra comprar E eu quero aumentar O meu charme O mais rápido possível Então eu vou pegar O Allure Dancer Que é um livro de charme Muito bom E é Obrigado É bom mesmo Você me respeitar Garota Agora que eu estou Sendo visto Com melhores olhos Senpai Eu tenho favor Para pedir hoje Eu Não Bom Não tem nada a ver Com ginástica Sabe Você se importa De Fazer compras Comigo Ai meu Deus Eu quero Vamos fazer compras Com a Yoshizawa Ai meu Deus Ela não está respondendo Kasumi Obrigada Enviada de novo Obrigada Desculpa O meu celular Está todo bugado De novo Tudo bem Eu acho que Eu também agora Então Quanto é o lugar Fica lá em Kitchen de hoje Eu te mando Um lugar certinho Da loja E tudo mais Te espero lá Yey Nós vamos sair Nas compras Com a Kasumi Meu Deus Me desculpa Por te trazer Até aqui Eu Preciso De um par de óculos Eu estava querendo Vir aqui já há um tempo Mas eu nunca tive a chance Bom Que bom que você Me conhece agora Porque eu sou Todo seu Para levar As lojas Você quer comprar um? Aham É um presente Para o meu pai Oh Você parece que Entende bem de óculos Então Eu queria seu conselho Mesmo os meus óculos Sendo falsos Você poderia experimentar Um espares para mim? Eu queria uma referência visual Muito obrigada Vamos ver Aham Que tal esse daqui? Eu acho que isso é bom Eu pareço o Yu Velho Oh wow Parece que Ficou bem você O que você acha? Ah Eu não sei Me lembra muito Um protagonista De outro jogo Eu sei Não é? Ele é moderno E fica bom Ele é bom Para essa visão também Igual todos os óculos Mas não Eu não preciso de óculos Não preciso de grau moça Hum Talvez eu vá com esse mesmo Será que eles ficam bem no seu pai? Hum É Talvez Seja um pouco Moderno demais para ele É Tem razão Seus conselhos Vocês seriam bem úteis Até agora Você se importa de Ficar um pouquinho mais Aqui comigo? Claro Eu não ligo De continuar experimentando o óculos Obrigada Isso Está sendo meio divertido Para falar a verdade Vamos Escolher outro Ah Não Não Pelo menos não em mim Uau Você agora parece um verdadeiro vendedor Mas Não está muito certo em você É Não está Uau Esses são impressionantes As pessoas vão se lembrar de você Só pelos óculos Se bobear É Elas vão Não pelo bom motivo Mas Ai cara Por que Uuuh Uau Você parece que veio direto de um filme De um filme de Hollywood Mas Talvez seja Demais para o pai Eles parecem meio escuros demais É Eu tenho que Ah Enquanto a esses Eu nem sei Por que esses pares estão aqui Ah Desculpa Eu Não consigo decidir Tem tantos bons Mas Nenhum deles Parece muito Certo ainda Sabe Siga os seus instintos Kassumi Sabe Você está certo Sou eu Quem vai fazer essa decisão Afinal Eu acho que eu vou com esse daqui Eu sinto Eu estou sentindo alguma coisa nele Eu não sei como descrever Mas Parece que é perfeito Para o meu pai De alguma forma Boa escolha Eu acho Sim Eu sou confiante disso Na verdade Eu acho que ele vai adorar Foi logo que eu não experimentei Obrigado Kassumi Muito obrigada por vir até aqui comigo hoje Eu consegui um ótimo presente Tudo graças a você Turner Senpai Ah Sem problemas Não preciso agradecer Nem eu Ainda tem que te compensar Então Vamos treinar um pouco No parque Yoshikara agora Ai meu Deus É sério Pra ser honesta Eu Fiquei Meio ansiosa demais Quando vim aqui escolher os óculos Tudo que eu conseguia pensar Era o que aconteceria Se não fosse esse o certo Ou Se eu não pudesse Sequer escolhê-lo Digo Eu já falhei na ginástica E Também não fui muito bem cozinhando Depois de falhar tantas vezes Eu Meio que Só assumo que eu vou falhar de novo E de novo Quanto mais eu penso nisso Mais vazio Eu me sinto É como se Eu nem fosse mais eu Acho que todo mundo passa por isso Um pouco Kassumi Então Até mesmo você Se sente assim Interna Senpai Uau Eu não esperava por essa Senpai Eu acho que Está começando a entender Um pouco melhor Tudo aquilo que o meu treinador Estava dizendo É fácil dizer que está fracassando E Esperar menos de si mesmo Mas talvez Encontrar quem eu realmente sou Também Seja algo que me ajude A me aprofundar mais em mim mesma Isso Com certeza Me deixa mais pra baixo Mas Ao mesmo tempo Eu sinto que estou começando A recuperar a minha confiança E Ter o seu apoio Faz Eu ficar muito mais determinada Para isso acontecer Bom, nós Estamos nisso juntos Eu acho Eu quero te ajudar nisso Se eu puder Que estranho Eu Não sei se eu deveria estar sentindo isso É como se Eu quisesse dar o meu melhor Mas Tanto pra você Quanto pra mim Ou Alguma coisa Assim Eu ainda tenho que trabalhar duro Mas Espero que a gente possa continuar Se ajudando Consigo sentir Que estou ficando mais próximo Da Kasumi Yeah Vocês já repararam Que a carta dela Tem as bordas pretas Interessante Detalhe E com isso Nós liberamos O Chinese Hook Bela adaptação Eu diria Por que isso Está escrito assim Eu não faço ideia Mas é basicamente Uma nova maneira De derrotar uma Sharon No Palace Facilitando as coisas Eu diria E dando mais coisas Também Mais dinâmica Agora Devemos voltar aos treinos Talvez Eu possa colocar Com os exercícios De nível intermediário Uhul É tudo o que eu queria Eu treinei um pouco Com a Kasumi E graças a isso Aumentei um pouco Da minha estamina Ou seja Círculo de HP Vamos parar por aqui Bom trabalho hoje É melhor irmos embora Eu te ligo depois Eu duvido que você me ligue Kasumi Considerando o quão bugado É o seu celular E você não sabe mexer Uhul Será que ela ligou Olá Trabalho do seu pai Você já pode falar Então Eu Dei os águas Ao meu pai hoje Uhul E ficou perfeito nele Melhor do que eu imaginava Na verdade Ele ficou tão feliz Quando recebeu Que bom Muito obrigada Eu acho que Você me ajudou A me sentir um pouco Mais confiante E graças a você Eu me sinto até mais Enérgica Agora pra fazer ginástica Eu já estava cansada De ficar preocupada O tempo todo Com qualquer coisa Tudo estava contra mim E Agora eu vou só dar O meu melhor Em tudo Mas Ações falam mais Do que palavras Então É melhor eu provar Ao invés de só falar Não é? Ok É melhor eu ir Espero que a gente possa se falar logo Ah I'm back Yeah Sim Eu estou de volta Mas não por muito tempo Porque eu vou sair De novo Para as ruas As ruas de Shinjuku Do Red Slide District Porque tem uma pessoa lá Que nós Temos que finalmente ver Uma pessoa que Que nos passou a perna Várias vezes E Depois de passar Longas horas No mementos Eu posso provar Que ela estava errada Olá Chihaya Então O destino dela mudou É melhor eu Contar os resultados Para ela Tá legal Vamos ouvir Por favor Sente-se O destino dela mudou O destino dela mudou Death has moved far off into the future. No, no, no! This must be some sort of trick. What are you, a scam artist? You made a deal with her boyfriend or something, didn't you? Then what did you do? Did you plunge him into Tokyo Bay? Or cram him into a metal drum and dump insects on him? You must have taken some sort of extreme measures. Well, you certainly do seem ordinary. Yes, quite ordinary indeed. But there's no way that could have happened. Without you breaking the law, I mean, how could an ordinary high school student change the course of fate? Fine. I'm just going to have to verify your power. The very power that reversed my terror card prediction. This is quite a serious situation for a fortune teller like me. I need to get to the bottom of this. You won't have to do anything. Just sit next to me while I tell fortunes. And if another unopposable fate happens to appear, then I'll test your power. This is a very serious issue on my end. Oh, I know. I'll read your fortune. Please? I'll even prioritize your readings over my regular customers. Besides, I'll be able to provide much more accurate predictions once I get to know you better. How does that sound? Is it a deal? Otherwise, I won't be able to go on. Please, I beg you. I need to know if fate truly can be changed. Oh, I am! I am! Okay then. I look forward to verifying your skills. Please don't blow me off, okay? We made a deal after all. Unless you were lucky, there's no way you could have repeatedly done so many crimes. Or perhaps you had someone you consulted who gave you precise advice. You're not getting away this time with just luck. I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the fortune persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. You're not getting away. Then, I will. Is fate really something that can be changed? Se é realmente possível, então... Oh, está tarde. Vamos fechar o shopping para hoje. É o pastor curfew. Ah, Turner, só... Oi? Ah, eu esqueci de pegar o seu número. Ah, ok. Ah, agora sim. Eu falo com você depois, então. Por favor, vem fazer o seu teste, ok? Eu sugiro que você não tente escapar. Ou então, sabe-se lá que tipo de magia negra vai cair em você? Eu preferia não ter ouvido isso, mas... Tudo bem, eu estarei lá. Ótimo! Então é um acordo oficial agora. Desculpe por tomar muito do seu tempo. Por favor, tome cuidado de volta para casa. Até a próxima vez. Te vejo depois. Tá legal. Tchau, tchau. Xirraia, tchau. Adeus. Minha nossa, cara. Olha o céu, que bonito, por causa do evento. Ah, eu queria ter saído com a refuma de jogo. Mas, bom, pelo menos conseguimos o assento. Não que isso seja demais, mas... Eu posso finalmente tentar aumentar o meu charme aqui. Depois de anos não conseguindo, por causa do livro que eu não tinha. Ah, qual era o livro, afinal de... Não lembro. É... Era o Alluring Dancer. Era. Ok. Hora de aprender alguns passos de dança. Que eu sou péssimo, por sinal. Eu não sei porquê, mas tem um cara me encarando aqui na frente. E eu sinto que ele está com raiva de mim, porque eu estou sentado e ele não... Eu não sei se isso é senso comum no Japão, se as pessoas se sentem assim também, mas... Eu, pelo menos, quando estou em transporte público, eu me sinto desse jeito. Me sinto um fardo para a pessoa, quando eu estou sentada e ela está bem na minha frente me olhando. Mas, enfim, essa pessoa não salva o mundo todos os dias com o Phantom Thief. Então, o problema é dela. Bom, eu acho que... Nós já fizemos bastante coisa nesse episódio. Vocês já devem estar de saco cheio dele, porque foi mais confidante, atrás de confidante. Mas, hey! Próximo episódio, teremos a mudança de coração no cara em Sheeran. Então, temos tudo o que nós precisamos para um episódio incrível amanhã. Ou depois de amanhã. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas... É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar ele por aqui. Um agradecimento especial aos membros de Phantom Thief que tornam isso tudo possível. Então, muito obrigado ao Gaspiner, Panda Pop. Lobinho Taquinha, Jordana Garcia, Kono Henda, Renamamiya, Kaguya Sonokara, Joker Akira, Henry Oliveira, Monkequinha, Marcos, Light, Mark, Nha. São esses. Muito obrigado, pessoal, por assistirem esse episódio de Persona 5 Royal até aqui. E eu vejo vocês no próximo, com a mudança de coração no Kaneshiro. Até lá. Até lá.